E aí meu povo, salve salve, amigos e amantes dos vintage Desculpa pessoal, estou aqui compartilhando essa imagem com vocês Parece até um pouco complicado É que eu estou usando a câmera, certo? Estou usando o DELAT e o microscópio, ok? Estou com um grau bem, bem, bem chamado no zoom, ok? E eu estou aqui reproduzindo na tela do computador E dando uma analisada nos gapes Depois eu vou mostrar que aparelho é esse, ok? É assim, eu ganhei de presente Bom, continuando aqui pessoal Eu estou verificando, né? Está com muito pouca luz, né? Que também o... A câmera também não ajuda, né? Mesmo que eu estou fazendo essa função Essa função... Macro, né? Ela não ajuda, vamos chamar no foco Ok? Ainda mais ganho aqui Porque eu quero analisar Eu estou com ele... Eu ganhei um gravador digital de um amigo, ok? De um cliente O cliente lá do... Daquela PM 5000... PA 1800 E ele disse que passou o cotonete aqui E o aparelho parou Te lê, né? E aí eu estou vendo Se os gapes do cabeçote estão intactos Certo? Se estão sujos Se estão intactos E não estão quebrados, né? E aí a gente só pode ver Com uma lente de aumento Né? E no caso Que eu estou fazendo aqui Eu estou botando um... A minha própria web câmera E indo até o fundo, tá? Esse tipo de manutenção Do Tascan Eu acho que é o primeiro vídeo Aqui na internet Que eu esteja fazendo Para a gente gravar o gap Né? O gap São... São... Ó... São... Os blocos de leitura da fita magnética São essas janelinhas aqui Lembra muito o videocassete Certo? Eu tenho esse formato Tá? Ele tem dois tipos São quatro janelinhas dessas Dá para entender que são Quatro canais De informação Tá? Tá vendo? Parece que eles estão... Tem dois fechados Né? Esse daqui está fechado Esse daqui está aberto Depois Esse daqui está Mas aqui, ó Ó Você vê aqui Plainando Ele não está perfeito Ele não está perfeito O... 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 O gap Que ele deveria ser retinho Ele está todo quebradiço Tá vendo? Quebradiço Você vira pro... Vai virando o outro O gap, ó Esse daqui Ele está inteiro Ele está inteiro Vamos virar mais uma vez Está meio quebradiço Está meio quebradiço Está meio quebradiço Também Né? É... Está parecendo que esse cabeçote Foi para as cucuias Né? Mas como... Como foi presente Né? É aquele ditado Né? Cavalo dado Não se olhe os dentes Vamos diminuir o zoom Aqui, ó Olha que tesão É um ADAT Tascam DA38 Ganho do cliente Março Ok? Ele me deu o presente E ele não está lendo Tá? A gente bota aqui a fita E download Tá? Beleza? A gente... Para botar para gravar Você tem que botar Formate Apertar de novo Parar Deixar Travado o record Tá? Escolher a pista De gravação aqui Posso escolher Essa pista toda aqui Ó Então essa pista São oito canais Né? E você apertar Para gravar Ele começa a fazer O time code E a partir daqui Começa a gravar Né? Ele já Dá uma pré-formatada Na fita Né? E começa a gravar Beleza Aí a gente vai deixar correndo O áudio está ali Né? E como eu Teoricamente Eu estou sem áudio Certo? Teoricamente Ou seja Vamos aumentar Nosso Nosso canal Tá? E... Vamos ver O que acontece Você dá stop Você rebobinou Beleza? Beleza? Rebobinou Né? Então Você apertou Play Ele acende Essa PB Condition Ele já diz Que está tendo Problema Na reprodução Não está Né? Vamos ouvir Vamos desligar Aqui o record Né? Para escutar A gravação Não tem nada Agora Se eu Rebobinar Tá? E fazer Chuto Travei Eu poderia Reproduzir Para trás E a retroceder O áudio Né? E a correr Rapidinho Para você escolher Exatamente O ponto de edição Certo? Então Chuto Né? Olha o que está acontecendo Ó Se eu parar A cabeça Se eu parar A cabeça Ele faz Um 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 barulho Característico Que houve Um Um Travamento Né? Um travamento Dos frames Né? Porque estamos Trabalhando Com pacotes Digitais A mecânica Parece até A mecânica Daquelas Filmadoras É Filmadoras Sony Né? Rai 8 Né? Mas na verdade É para áudio É DARS Para Profissional User DTRS Que é Digital Tape Record 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 System DTRS Então Aqui Gente Para você Que está Assistindo Né? E tem Conhecimento Quem vende Esse Cabeçote Me contacta Por favor Porque eu estou Num mar Sem 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 Informação Não encontro Não encontro Em lugar Nenhum De informação Não tenho No ebay É certo? Nesses sites Até europeus Eu não tenho Informação Aonde vende Esse cabeçote Rotativo Tá? Que são Quatro Gapes São Quatro Janelas Quatro Tracks Digitais De gravação Chamado Quatro Cabeças Mas na verdade É um Adate Né? Então eu não Encontro em lugar Nenhum Certo? Então Vai ficar A informação Dos amigos Aí Se puder Dar uma ajuda Vamos rebobinar A fita Né? E faz muito Barulho Esse mecanismo Nossa Todo Mecânico Né? Então é isso Meus amigos Rebobinando Como não tem Timecode Injetado Na fita Então você Fica sem Essa informação Ok? Olha como Fica o É o próprio Sistema Da fita Que acaba Com o cabeçote Também Isso Esses Tranquinhos Isso é o próprio Cabeçote Com alguma Marcação Errada Nas Vias Das linhas Né? Porque você Sabe Que o A fita Ela fica Envolta Nesse Cabeçote Ele é Coidal Porque ele é Deitado Ele forma Uma cama De ar Né? Então A fita Flutua Em cima Da cabeça Por causa Da velocidade Da cabeça Rotativa Né? Que é 1750 Giros No caso Que é uma Cabeça menor Quer dizer Que ele gira Muito mais Velógio Certo? E acaba É que a fita Tá tendo Algum Algum Tipo De atrito No cabeçote Elecoidal Aí acaba Que o motor Fica Amortecendo Certo? Fica amortecendo Então Então é isso Pessoal Já rebobinou Ele Deu Boot Aqui Vamos ver Que A fita Já chegou Ao final Né? Tá certinho Então é isso Meus amigos Primeiras impressões Do Tascam DA38 Que foi um presente De um cliente Né? Pretendo Consertar Né? Mas Para eu Consertar Vai depender Realmente Da opinião De vocês Se vocês Conhecem Alguém Que tem Esse cabeçote Rotativo Aonde Eu posso Adquirir Para fazer A manutenção Nesse equipamento Tá? Então é isso Pessoal A G20 Vintage Eletrônica Aonde O seu Vintage É a estrela Principal Agradece A sua Visualização Valeu